Em 3, 2, 1, e que comece a hora do show. Moça, sai da sacada, você é muito nova pra brincar de morrer. Me diz o que há, o que é que a vida aprontou. DJ, louca, me. Moça, sai da sacada, você é muito nova pra brincar de morrer. DJ, louca, me. Me diz o que há, o que é que a vida aprontou. Vem, desce daí, deixa eu te levar pra um café. Pra pensar, te ouvir, me tentar te convencer. Moça, sai da sacada, você é muito nova pra brincar de morrer. Moça, sai da sacada, você é muito nova pra brincar. DJ, louca, me. Moça, sai da sacada, você é muito nova pra brincar de morrer. Me diz o que há, o que é que a vida aprontou. Moça, sai da sacada, você é muito nova pra brincar de morrer. O que é que o que é que a vida aprontou? Vida um baçã nela, você não não viveu lá Valdorão, que eu begui lá Valdorão, preto da rosa Quem tá no toque é ele Didi Nescau Didi Nescau Didi Nescau Gaires, 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 Gaires Gaires, 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 Gaires Gaires, Gaires, Gaires Vida um baçã nela, você não viveu lá Valdorão, que eu begui lá Valdorão, preto da rosa Quem tá no toque é ele Didi Nescau Didi Nescau Gaires, 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 Gaires Gaires, 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 Gaires Mano nesse hit DJ ou Sidney Nos beat Eu passando voado na blitz Oh shit! Me desculpa, é o Tourette Eu não falo nada com nada Eu encontrei o Big Smoke Ele lembrou que me traiu Eu sei Minha ex também Então tá tudo ok Quer saber quem são os manos que estão comigo? Eu consigo jamais com o corpo E o mano mendigo Da cidade alta CJ de JP GT It's like this and like that It's like this and I It's like this, do that, já é menor Essa mix Estilo Snoop Dogg CJ Veja o The Next Epidósio Não corre, não vai ser pior Meu nome tá no outdoor Fusano traje da Dior É o mano crona fechado com os meus pedros Eu tô fechado na polícia O que eu posso fazer? Se meu nome tá no trend Na tela do seu TT O CJ já me ligou Dizendo cadê você? Vai rolar uma baguncinha Com as gata no meu apia Tenho cabelo roxo Tu sabe que vai taxado O macuê fez esses dread Com os pendeiros do meu saco Pode falar o que for Vou sempre tá sorrindo Porque quando eu tô na pista Geral tá me assistindo Vai levanta a mão Vem com a gente Pode votar um 7-1 É o bono presidente Desmanchei no teu carro Menor a turosulta Depois eu dei a fuga A bordo da minha fuga Ela vem de rama no ego sem dó Pega o tatia, toma tua bó Desde menor Sempre vivem na pista Bregando igual popó Vamos ficar milionário Não vem babar meu ovo Então chama o da Atena Vai, corta pra 18 Isso é distúria que já é menor Essa mix Estilo risco do dog dog CJ Veja o The Next Não corre, não vai ser pior Meu nome tá no outdoor Usando traje da Dior É o mano crono fechado com o meu pedro Agora o CJ no Cidade Alta é o marco Sem money, sem hype, sem carro, sem barco Polícia, maconheiro, santo, idiot, Daniel Aldo Eu fui preso de novo, mas eu já tô acostumado Sequestrado, saí sequestrado Eu entrei sequestrado, sequestrado Sequestrado, sequestrado Tô vendendo a minha rosca 10 centavos Eu papo, bobi, olhando era no seu carro, Daniel Aldo Say make money, 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 make money, money 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 Fala DJ Dumbledore Seus cabelos é da hora Seu 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 cabelos é da hora Só de boazinha pra vocês Seu cabelos é da hora Seu cabelos Seu cabelo Seu cabelos é da hora Seu cabelos Seu cabelos é da hora Seu cabelo Seu cabelos Seu cabelos é da hora 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 Não sou, estou esperando a minha galera, que tem esse cara demorado, tá? Bora, fi, você tá louco? Olha, é o seguinte, vamos passar na sua favela. Pega o tanto de C4 que der. Agora que bora, tropa, bora começar as ações, bora começar as ações. Só bora, só bora. Toma, 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 fiquei sabendo que você perderia tempo. Tô, na, 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 na. Tô, na, 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 no baile. Tipo aberto. Joga, na, 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 no. A vida louca ela quer jogar. A vida louca, ela quer jogar Eu, eu, eu Vou machucar só um pouquinho Só falta se focar, hein? Só pra tu lembrar de mim Meu catucato, catucato, catucando gostosinho Se focar, hein? Só pra tu lembrar de mim Catucando gostosinho Meu Deus Hum Sorte Sorte em Namofi P1 Sorte em Namofi Não é data não, mano PL É mod, mano Galera, já chega deixando like aí Por quem tá chegando aí, tropa Deixa Por eu já bater 10 likes aí C4 C4 O que pega C4 Alguém mais é daí Só bora Bora que bora Esse Pablo é meio lerdo, velho Atividade É atividade, é atividade, Biel Tô testando você, viu Deu pra fazer quantos aí? Barra GPS Desce Favelas, tropa do baiano Desce aí, desce Desce, porra Tchau, tchau Tchau E aí 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 Eu quero mandar nos caras de sesca Tô perdendo tempo Barra GPS Eu vou logo na favela Eu vou logo nessa favela aqui desse cara aí mesmo, velho Tropa Dubai, né? Bando Dubai, né? Deixa eu ver onde é que fica Biel Bora lá Pega o máximo Que der Bora que bora, tropa, deixa aquele likezão E bora que bora É, bora que bora, deixa aquele likezão, tropa Compartilha a live, meu filho E vamo que vamo, vamo que vamo Fazer acontecer let's see . é that é Você tá doido, meu parceiro Sete pessoas na live, tropa Deixa aquele likezão Bora que bordar o que dá ali, meu filho O prefeito Zéus tá alterando o salário de tudo, meu parceiro Ai, ai Eu vou parar na gaiola Fica de marola Fica gostosinho Do jeitinho que ela Salve, Jaquibla, meu parceiro Ai, como é que você tá, mano? Já chega deixando aquele likezão aí Pô, pra ajudar nós Deixa aquele likezão aí Mano, o Zéus tá aumentando o salário Quer dizer, tá alterando o salário de tudo, velho Quer saber, merda, faz diferença de salário, meu Dois mil real Aí Caçador, mil real em novecentos Cê tá doido, velho Cê tá doido, velho Essa merda ainda dá pra comprar nem hamburgo Hamburgo é 500 contos Hamburgo é caro da bexiga, meu Aí Petroleiro Dois mil e pouco Né Só esperar o cara aqui fazer a C4 O cara foi fazer a C4 aí Pra não começar as ações Que é no barra ranking, velho Nós Os caras dispararam na nossa frente, pô Os caras dispararam na nossa frente O foco é nós pegar a top 3 no momento, né Ficar mais perto, que é a tropa da Turquia E depois tentar acompanhar a Irmandade Pra depois tentar acompanhar a Mondezisk Bora aos poucos De pouquinho em pouquinho nós tenta subir de novo Mas isso ali não foi ele não, né Que morreu Que aquele médico foi salvar Cê tá doido Foi não, olha lá ele vindo Boa Não, olha lá ele 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 não Nossa, ele mandou também. Meu Deus, meu parceiro. Bora. Eu fiz o quê, mano? Bora carro, bora carro, bora carro, bora carro, bora carro, bora carro, bora carro. Comprei o YouTube Premium. Uai, mano, como é que comprei o YouTube? Como é que comprei o YouTube Premium, pô? Não, 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 não. Ah, você tá falando... Entendi, mano. Não, já, eu pensei, não, já disse, mano. Oxi, cara, pensei que você tá falando do HZ, mano. Já disse, oxi, que merda foi essa? Como é que eu quero comprar o YouTube Premium, pô? Tem até isso agora, né? Tem que eu até comprar. Eu digo, então, seu fodão, é? Para nós... alegria não é que tem mais próximo aqui é essa aqui mesmo é essa aqui mesmo você com o sonorismo aqui o 5.000 zinho merrequinha Barra CF Tamo top 4 Geral Tá com missão, né? Não, porque se não tivermos Quero saber que tá adiantando fazer os caixas Bora que bora, bora que bora Boa, bora recuperar Bora recuperar Nossa, mano Isso aí é lento, viu? 132 Tá com missão Que porra foi essa, véi? Sai do meio da rua, doente Um moleque na rua, véi Doente, pô Doente, pô Nossa, véi Oi Pronto, agora dá Bora, bora, bora Bora, bora Rápido e prático Parmissão Parmissão Menu veículo Porra é essa, moço? Tem nada Tem nada De nada Vai Certo? Agora dá Não tem nada Não tem nada A porra, bora, bora Tanto amor guardado, tanto tempo, gente se perdendo à toa, no lugar de outra pessoa. Só dá pra saber o que aconteceu, e na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse eu tinha feito, eu tiro certo que eu sou na mente, na hora que eu te beijei. Não tem. Imaginei se eu soubesse eu tinha feito, tiro certo que eu sou na mente. É o fim daquele medo bobo. Trapa, não tem como ninguém me passar avisando que o outro like tem aí, não, velho? Por favor. Não vou pedir demais. Não vou pedir demais. Tanto amor. Boa, Lott, boa. Aí, velho, seis likes. Tanto de gente que já passou por aqui, eu tô pedindo um like, só tem seis likes. Galera, eu não deixo like, não, meu filho. É coisa de louco. Parece que os caras, parece que tipo, acham que vai cair o dedo, sei lá. Só bora, meu parceiro. É a tropa aqui, pegando aqui, ó. Rapando, meu filho. É a tropa. Bala. Você tá doido. Aqui, bora, meu filho. Tanto de gente rapando o cajão aqui, não sobra nada. Boa, boa, boa. Bora, bora, bora. Bora geral, bora geral. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora Tchau. 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 Primeiro, a loja. Barra, missão, FML 580, missões VIP, salta a lojinha. Bora, cadê os caras, meu parceiro? Bora. Barra. Assaltar. Lógico. Agora o caixa. Nossa, remorreu um ali. Troca a missão, troca a missão, troca a missão, troca a missão. Ai, ai, meu filho. A galera tá um na pista, meu parceiro. Bora que é a família. A gente olha pra lá, porque isso vem polícia. Copy, 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 copy. A gente já pode chegar assim, velho, matando, velho. Assim é sem graça, né? Polícia. Polícia já chega como, filho? Tec. Chega logo é como, filho? Só o Tec. Tec matou, pronto. Não, e se me revistar e pegar minhas coisas, vai de site. Se me revistar e pegar minhas coisas, vai de site. Pronto. Aprender o meu dinheiro de sujo, né? Beleza. Ai, ai, meu Deus. Esse cara não aprende nunca. Peraí, tropa. Peraí, peraí. Já já libero a tela de novo. Deixa eu só ler um negocinho aqui rapidão. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Cadê? Cadê? Esperaí, tropa. Porque eu te amo. Te amo. 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 Estava tanto tempo, da hora. Amo. Eu amo. Eu amo você. Estava tanto tempo, nessa hora. Estava precisando, de você. Estava precisando, de você. Amor, amor, meu amor, eu amo você. Também, Pablo. Mas aqui eu já voltei, pô, pra não dar merda. Eu fui pegar isso, tinha ido lá no site pra vender, não sei o que eu fiz ontem. E eu peguei e crachei, mas aqui eu voltei no mesmo lugar pra não dar merda. Já pra evitar isso, dizer, ah, não sei o que, quitou, que eu não quitei de nada. Tô aqui no mesmo local. Opa, já tá a ver? Revistar, não. Não mete o louco, não, mano. Ah não, mas já revistou lá atrás, já vai de qualquer jeito. Tchau. 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 E aí eu vou falar aqui, viu? Tamo junto. É nóis, é nóis, mano. É, mano. Vou comer aí, já eu jogo. Nossa. Ok, ok. Valeu aí, Carlos. Vou mandar um salvezinho aí pro Carlos. Tamo junto, meu pitch. Mano, vou fazer essa missão de carga, velho, pra ver. Qual é a delas? Tamo em quarto ainda, pô. Nós tava quase passando os caras, aí pegou a polícia, chegou a atrapalhação toda, todo mundo sumiu. Vai ser F. Aqui já foi. Não, deixa eu ver se... Pera aí. Aqui, eu rapo tudo no meu inventário, velho. Polícia é doente, mano. 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 E aí, eu rapo tudo no meu inventário. 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 Mas é que tá aberto, mano. Sou seu escroto no canal. E aí, eu rapo tudo no meu inventário. E aí, eu rapo tudo no meu inventário. E aí, eu rapo tudo no meu inventário. Só bora. Vem pra live, tropa. Ver polícia fazendo anti-RP. Brota. Canal Hotox Blocks. Aí é foda. Ver polícia fazendo anti-RP é foda, velho. E aí, eu rapo tudo no meu inventário. Quem é isso aqui? É 94. É o Biel. Aqui, mano. Tem assim. Tamo fazendo ação com ela agora mesmo. Tem assim, meu mano. Sim, meu mano. É VIP. É VIP. Entendi, mano. Galera, deixa aquele likezão e bora que bora dar liquidar ali, tropa. Que a ação tava linda demais. Tava top. Mas tinha que vir a polícia atrapalhando, fazendo aquele anti-RP lindo que eles sabem fazer. Aquele anti-RP maravilhoso que só eles sabem fazer, velho. O cara tá fazendo o caixa de boa, pô. Do nada brota um monte de doente. Um monte não. Do doente já chega logo fuzilando. Quatro negros de fuzil... Quatro negros roubando um caixa. Tipo, nem dá... Nem dá voz, nem nada pra mandar nós parar de roubar. Simplesmente só pega e tu fuzila e pronto. Daqui, ó. Barra. Atendimento. Só bora, tropa. Deixa aquele likezão. Bora bater dez likezinha aí na live. Bora, bora, tropa. Bora, bora. Deixa de coisa, velho. Cês tão chegando na live, mano. Tão... Tão assistindo na live, pô. Tão conversando com nós aí, mas não tão deixando o like, pô. Pelo amor de Deus. Bora fazer a boa, tropa. Bora deixar o like. Polícia pode chegar... Chegar... Em caixa... Já matando... Sem dar... A B... Uai. Certeza? Ok. Quando eu vou olhar... Não, não. Espera aí. Não, não, não. Vale. Eu vou botar zero. Tô brincando. Você sabe se tem como vender um veículo pra cons... Tem não, mano. Se você comprar veículo de cons... E ninguém comprar, mano. Ninguém quiser comprar. Ou você excluir ele ou fica com ele pra sempre, pô. Mas vender de volta não tem como, não. Aqui no HZ, não. Não tem essa mecânica, não. Meu amor. Eu amo você. Eu amo você. Você sabe... Na, 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 na. Saora... Ai, ai. Pera aí, mano. Já já olhei o seu mensagem. É... O que você achou do novo sistema de família, VIP? Roubar a empresa? Mano, eu achei top, mano. Achei top. Mudou a mecânica das famílias, né? Antigamente, família, tipo, ninguém dava nem valor, nem nada. Não servia quase pra nada. Agora não. A galera faz o RPzinho e tal. Com a família e tal. Se ela for VIP. Pra mim, eu acho que... Melhorou muito. Gostei. Eu dou 9 barra 10. Pra essa atualização. Algumas coisinhas e tal. Algum... Mas de resto... Tudo maravilhoso. Tudo maravilhoso mesmo. E aí, você deve ter a sua 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 Ah, mano, mas aí depende muito do dono, mano É só ele pegar, pô, e sacar, mano, a grana Que vai resolver todos os problemas dele, pô Em termos disso, cara roubar ele Ó, aqui no HZ2, pô, quase não tem mais empresa dentro pra roubar mais, pô Porque os caras tão sacando o tempo todo, mano Os caras tão sacando a grana da empresa o tempo todo Pegar 10 Ah, não tem limite pra... não, velho Não, velho, eu tenho que falar com o Magnata, pô, isso aqui Eu não tô conseguindo fazer 10 C4, mano Sou membro, mano, sou membro Aqui é a organização dos estirinhos, pô Hum, deixa eu ver se eu consigo fazer Consegue, não Nossa, mano, que limite fodido, viu Vamos de carro, vamos de carro, meu filho, vamos de carro Vamos de carro, bora Vamos de carro, bora Vamos de carro Dessa família eu sou, mano Sou o líder dessa família Eu vou começar a jogar aí Faço RP de criança Aí sim, mano, que top, pô São poucas pessoas, pô Que fazem esse RPzinho top de criança, mano Eu acho top, mano Mano, aqui tipo é fazer métodos, seguir regras, ter WhatsApp, ter Cal Minha família, pô, é uma das que tem mais regras da cidade Ela e a Mondesisk Espera, missão, missão, missão Assaltar caixa Boa Quais são as metas? Mano, é dependendo do cargo, mano Depende do cargo Tipo Aqui tem recruta Tem recruta Tem... Aí depois, se não me engano, sobeu pra soldado Aí tenente Não, aí é Aí é tenente Aí, se eu não me engano, é Sub e líder É Aí você se encarga Aí, pá O que você começa de recruta por teste por três dias Recruta é teste Três dias Aí se nesses três dias você sair bem de recruta, mano Você fica na... Na coisa Você fica na... Na família Já se você não se sair bem, você... Sai fora Ou então você permanece... Ou então você fica... Permanece de recruta por mais três dias por mais Pra... Pra dar uma observada... Observada melhor ainda no seu... Rendimento, entendeu? Se eu não tiver visto aqui ainda... E tal Vou pegar a visão Aí a meta de recruta A meta de recruta aqui é... É nesses três dias Além de você fazer um rendimento bom Fazendo missão todo dia com a galera É... Tipo... Participando das reuniões Sendo pontual e tal Sendo pontual e tal Você nesses três dias tem que arrumar 100k Mais 5pt Pra família Pra nós ver que você, tipo... É capaz de conseguir, tipo... As coisas mesmo Mano, não tem o zap Tenho calma Mas eu gosto de falar Entendi Aí, tipo... Aí, tipo... Vai subindo de cargo, mano Vai, tipo... Diminuindo, não tem? Tipo... Recruta é essa Um exemplo 100k É... É 50 reais, mano Tipo... A de recruta é essa 100k E... E 5 armas Mas, tipo... Já se subir pra... Aí se subir pra... Soldado Aí, tipo... Já vai ser, se não me engano 60k E 3pt Aí se subir pra coisa Tipo... Já vai ser... Eu acho que é só 40k E... Acho que... Nenhum APT Parece Tipo, mano Vai... Vai só diminuindo Pegou a visão? Que isso, Jacaré A titio é foda Então, não arrependo Não, mano Tem que se diz Então, se é Subir muito mais Espera aí Se não, nem Adianta Bibi Esse menino é família tua Esse menino é família tua Esse jacaré aí, moço Que o menino Nem no RP não tá Ele tá me chamando de titio Tá vendo? Eu só tenho uma sobrinha, mano Na cidade Que é a Safira É não, bebê Porque você tem tanto Familiar aí Perdido, meu filho Que eu não duvido Nada, não Você, não Familiar seu, não Na... Na... Na cidade... É... Na coisa, mano Eu só tenho uma... Eu tenho uma sobrinhazinha Pô, pequena Dá pra você conhecer ela Já que você vai fazer RP de criança A Safira Falando isso Faz tanto tempo Que eu vi ela Tô com saudade Já da minha Picutinha Faz raiva ali, ó Mano, agora Se tu tentar alguma coisa Com ela, pô Eu vou capar você Vou jogar pros cachorros Depois vou empendurar você De cabeça pra baixo Vou fazer você rezar Três ave maria Dois cheias de graça Um pai nosso É... Ler a bíblia inteira E... Falar todos os pecados Repetir quarenta vezes, pô Você tentar alguma coisa Com ela, entendeu? É isso aí, mano Sou ex dela Sai... Sai daí Doido Minha sobrinha é criança Minha sobrinha não tem negócio de ex, não Tá vendo isso aí, Bibi? Tu tá vendo isso aí? Tá vendo isso aí? Eu vou perguntar Essa filha Desse tal de mini raposinho Né? Eu chamei as minhas sobrinhas Tem que namorar de já ter ex Nessa idade, hein? Cadê a mãe dessa menina Mas o pai que não tá vendo Um negócio desse Ah, e por ser ainda por cima A mãe sabe E o Coringa também Meu Deus, véi Mano, só o tio que não concorda, véi Não, véi Só o tio que não concorda Com essas coisas, véi Pelo amor de Deus, pô É só o tio que não concorda Com essas coisas, bicho Mano, cês... Mano, cês querem evoluir demais A menina, pô A menina é nova A menina tem que ter infância, pô Cê já quer empurrar Namorado na menina Pelo amor de Deus A menina tem que curtir A infância, pô Não, pô, isso é errado demais Nossa, véi Não, véi Acabou com a infância Da minha sobrinha, pô Entendi, mano Rapaz, bicho É foda, véi Vou ter que ter conversa com a Safira, bicho Safira tem que... Não, pô Bibi Tu já tá vendo minha cabeça Cuidando de uma família O que eu tô passando Com o que tá acontecendo na minha vida E juntando tudo Que eu não vou falar tudo aqui, né Aí ainda ser um pai solteiro, meu filho Pra cuidar de uma criança Acho que não tá dando certo Não dá certo no momento pra mim, não Mas bem que eu queria ter um mafiozinho Vou cuidar Bebê por bebê não fala não, viu Não dá não, bebê No momento é porque não dá mesmo No momento Eu tô zero cabeça pra essas coisas Titi já Mano, assim, pô Tipo, não é... Nossa, tô com cedo Não é querendo se intrometer no seu RP Nem nada, mano Mas, tipo Eu te aconselho a você não ser, tipo Um bebê exatamente, mano Seja, tipo, uma criancinha assim, mano De, tipo, de dois anos Três anos Que já fala, pô E consegue andar Mas, tipo, seja uma criancinha pequena Mas, tipo, pelo menos Que já consegue, pelo menos Falar e andar, pô Porque bebê Você não vai conseguir falar nada, mano No RP Aí, tipo, como é que adianta o bebê pegar E não conseguir nem andar Nem nada Não vai ter muita graça, não tem Se eu fosse tu, pô Eu fazia o RP Tipo, que você tem uns Dois aninhos Três aninhos Tipo, que tu já fala Aí, pô, o cara O cara é criança de um ano E já fala Já mata Já rouba Já trafica Meu Deus Tu quer que eu adota Uma peste dessa, bebê? Tu quer que eu adota Uma peste dessa? Eu tô aí fora, mano Mano, e deixa o like aí, velho Não, pelo amor de Deus Deixa o like, não Eu vou até olhar aqui, velho Não, porque é covardia O que vocês estão fazendo comigo, velho Hoje de manhã, pô A live pegou, se não me engano Cinquenta e pouca visualizaçãozinha Foi pouco? Foi Porque eu nem divulguei nem nada Muito Mas Cinquenta e pouca visualização, pô E tipo Seis likes, mano Nossa, sete likes, pô Não, pô Isso é pai é demais, pô Desmotiva demais, gente Deixa o like aí, pô Acabou C4 Mas nos meus carros Você tá doido, meu filho Olha essa loja aqui, velho Ninguém comprando nada, pô Rouba, rouba, rouba Barra missão F1 F580 Eu não posso parar de roubar, não, mano Se eu parar de roubar Aí Eu fico sem respeito na cidade Aqui é Ou eu roubo Ou eu roubo Se eu quero respeito Eu tenho que roubar, mano É o jeito Entendeu? Passa tudo, vagabunda Passa tudo, meu parceiro Foi Levei Levei tudo Da loja Zerei É, meu Fico Qual foi? De propriedade Não cai, não Live descramada Não Tem provas Vamos ver se o RP dessa policial é boa Desse policial, no caso Nós estava viajando Em família, uai Que grana, meu Deus Aqui são bolsas Meu Deus Compramos na loja Compramos na loja ali Ai, ai Nossa Barra Garagem Meta, meta, meta Mata ela Não, mano Pra que eu vou matar? Você tá louco? Não Vou matar a policial do nada Vem só assim, ó Olha o site Não, e agora Deu a louca que Deram a louca que Policial agora pode chegar Matando Nos caixa Loja Seja o que for Policial pode chegar Simplesmente atirando Sem dar a B Sem nada Eu digo Oxi Na vida real É assim Os caras tão assaltando Policial chegam lá Só de Tome, tome, tome Mata Não dá nem voz Pra dizer Parada Não sei o que Tão preso Enfragando Não sei o que Não, os caras já Chegam logo É metendo o tiro Ai, ai Que se for assim Meu filho Os banditão É ferrado Ah não Eu não vou ter C4 Não, velho Fodeu, gente Gente, eu não vou ter C4 Muito bem Barra garagem Espera ai Deixa eu ver se aqui Dentro da casa Tem, mano Tem não, velho Deixa eu ver Vou olhar na outra casa Se tem também Bora ali Ai, ai Cheiro de pneu queimado Carburado furado O C9 foi torrado É Quero contenção de lado Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela Que eu nasci 3C4 Boa E poder me orgulhar E ter a consciência Que o pobre tem seu lugar Arrumei 3C4 Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela Que eu nasci Tchak 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 O D Tchak 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 E ter a consciência Que o pobre tem seu lugar nossa oi 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 idade proibida si o mestre minuta amarelo m oi 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 Eu uso o Sampzinho amarelo Não sei se eu... Não, aqui já tem polícia Aqui, ó, eu vou pegar Nossa, mano Ai, ainda bem que eu não fui, ó É, pô, meu Samp, é o Samp de pobre Igual diz o bebê aí A criança, sei lá Na verdade nem é o de pobre É o que, é o mais É o dos mais espertos, né Que tipo, não quer crachar Eu não quero ficar com o Samp crachando à toa Então eu uso aqui no crach Que vida boa Sapo caiu na lagoa Se eu irei naquela no meu sertão Ó, tá Irony, tá Irony, mano Tá desde que eu comecei a live online Só aparece entrando VIP, saindo Anunciando carro VIP E eu tô só vendo Ele tá de recruta Na... 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 Na minha família, tá? Fazendo missão com nós Ele não tá Fazendo missão com nós Ele não tá E eu tô só olhando Aí depois Que eu tirar Não, não vou cobrar não Pô, já deixo avisado no grupo Todo dia de manhã eu boto no grupo Tropa, bora fazer a missão Bora me impressionar Que eu já falei Quem é recruta aí Bora me impressionar E quem é os outros também Porque do mesmo jeito Que eu já subi de carga alguns Que eu já peguei Já falei Não, ó Subiram pra soldado Ok Parabéns Meta diminuiu e tal Eu posso pegar E posso descer também Na próxima reunião E do tipo Tem recruta que pode pegar E pode permanecer de recruta Ou então pode sair E vai assim sucessivamente, mano Tá Irony Hoje entrou pra fazer ação Com nós de tarde, mano Fez dois caixas Parece que o jogo dele Ele disse que o jogo bugou Não sei o que Saiu Aí nós continuamos fazendo Encaixo Passou 20 minutos O Tairon tava lá Vendendo coisa no VIP Eu digo Rapaz Agora tá aí Eu falei Eu falei lá no grupo Que eu abri a live E todo mundo perguntou E as ações Vai ter, Ratox? Eu digo Vai, mano Vai sim Nossa, mano Tô levando tiro aqui Um do nosso ficou pra trás Ficou o dia inteiro Nasci Tipo Ficou Fuga a pé Fuga a pé Fuga a pé Bora, bora, bora A pé Bora, bora Pra gerar mais um RP Pra ficar mais realista Eu poderia dar um barra consertar ali Poderia Mas como eu sou RP Gosto do negócio mais Topzinho Negócio mais Tipo Pra pegar fogo mesmo Pra ficar top Aí eu vou pegar e vou vazar aqui Vou correr Vou dizer Nossa, não, mano Foi uma fuga loucura Não sei o que Foi Papo de doido Que eu sou desses Mas eu poderia simplesmente Dar um barra consertar Mas não Abandonei meu carro Tá vendo? Se me achar É meta ou não é? É Agora quero saber Como ganha Gana Aí Mano, se você for igual a Safira É você tendo uma família rica Porque a Safira Eu dei 5 mil reais a ela Um dia desse Aí ela disse que era merreca Um dia desse que eu tava cuidando dela Agora se você for uma criança humilde Qualquer coisa Se você pedir a um tio Uma coisa a ele Ele dá um dinheiro a você Que a Safira Meu parceiro É a criança mais desumilde Que eu já vi Safira e humildade É duas palavras que não combinam E aεις E naiful Ai Se você for igual Ai Segura Eرا E aí Tchau E aí E aí E aí Nossa, eu desconectei o carro errado. Esse carro é igual, pô. Marrer 34, barra cor, 1, 2, barra pinta. Marrer 35, 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 barra pinta. Acho que passou direto aqui. Era um carro. Rapaz, tá estranho. Eu não sei se vocês viram, pô. Mas que eu vi, eu vi. Demais. Suspeito até demais. Entendi, mano. Que bom que você é humilde. Vagabundo, passa tudo, vagabundo. Passa tudo, vagabundo. Passa tudo, seu vagabundo. Vamos. Passa tudo, vai, vai, vai. Não perde tempo não, não perde tempo não, meu filho. Não, não quero a mão pra cima não. Quero que você passe o dinheiro, meu parceiro. Bora. Cara, acho que eu tô brincando, né? Tá tirando, moleque. Ninguém não tá pra brincadeira aqui não, mano. Oxi, meu carro já ficou preto. Nossa, mas tá com nenhum. Cadê o cara, cadê o cara? Bora, 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 bora. Bora. Cê tá doido, meu parceiro. Aqui, meu filho, é roubar rápido e vazar. Atividade, meu filho, atividade. Pra nós não virar a estampa de camisa. Olha o drift. Nossa, errei. Tô, bora, bora. Toma uma multinha aí. Só pra ficar esperto. Bora, 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 bora. Deixa eu ver essa loja aqui. Tem nada. Tem nada. Não, 300 reais é foda. Ser preso por... 300 reais... Aí é demais, meu filho. Boa, boa, boa. Essa aqui mesmo. Salve, suíte, meu parceiro. Visão, mano. Deixa o likezinho aí pra ajudar nós, velho. Chegou na livezinha aí. Deixa aquele likezinho, velho. Pra fortalecer nós. Por favor. Um minuto. Um minuto. Volta, mano. Tá tão topizinho pro HZ2. Nunca... Sai, não. Nunca... Depois que eu entrei, não sai, não. Dele, não. Gosto daqui. Ah, porque você foi banido, hein. Aí é foda. Sobora, sobora, sobora. Eu vi. Voltei a live. Viu o que, mano? Coniga me baneu porque falei... Aí o bot.cs no chat. Que isso? Manda 250 mil pra mim. Que isso, pô. E eu tô rica. Do nada eu vou mandar 250 mil pra mim? Ah, fala em mandar não sei o que pra tu. Mas não é pra tu não, eu acho. Galera, ó. Vocês que ficam... Vocês assistem meus vídeos aí. Fica pulando as partes, ó. Cês... Cês ficam perdendo, ó. Porque todo vídeo meu que eu boto... Todo vídeo meu que eu posto, eu boto uma surpresinha nele, ó. E nesse vídeo da casa... No meio desse vídeo... Eu tinha botado um código e tinha falado... Aí, galera, esse código pra vocês é pra vocês ganharem 100k, ó. E esse carinha ali ganhou, ó. Ninguém falou lá, ó. Do código. Ninguém comentou o código. Por quê? Porque ele não tinha visto. Aí esse carinha aqui comentou aqui, ó. Ganhei o... Ganhei o código aí, ó. 4002, que era o código. Aí ele mandou o pix lá, ó. 38850. Vou mandar pra ele agora. Pixão pra ele, meu filho. 38850. Vai, cadê o cara, mano? Vai, mano. O cara já roubou, velho. Mano, o cara simplesmente roubou e me deixou aqui. Meu Deus. Essa aqui eu vou ser presa. Calma, 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 calma. Oxe, calma. Calma, 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 relaxa. Relaxa, oxe. Refém aí, meu Deus, velho. O cara faz RP, velho. Aí! Ele é atendente, vai. Eu faço, mano. Me conhece, não, é? Ele crashou. Tô em live, pô. Tô em live, pô. Pode olhar. Cadê ele? Pra ver que não tô mentindo, uai. Tô com ele. Posso provar, meu Deus. Mano, cadê ele, velho? Meu Deus. E tu tá solo? PTR e solo? Ixi, aí. PTR e solo? Quero fuga. Mas, meu amigo. Mas, meu amigo, crashou, velho. Queria fuga, né? Marro doente, crashou. Pelo amor de Deus. Eita, ele só me mete que me roubada, viu, bicho? O cara estourou com o leite em meio, estourou. Foi tudo, velho. O cara não deixou só a capa do Batman. Não foi assim, ó? Pô, rapaz. Foi meio... Me totei em você que você ficou com a cabeça doendo, aí. Foi, pô. Mano, cadê o cara, pô? O Ares, velho. Pelo amor de Deus, velho. Que raiva. Que raiva. Aí, pronto. Agora, agora tá cheio de polícia lá fora. Eu tô querendo em fuga. Mas, aí, eu vou fazer o quê? Se eu sair lá fora, eu vou meter bala, né? Eu vou meter T-Z, eu vou fuzilar. Eu vou fazer o que for. Eu já tô miado. O cara me meteu tirar aqui, né? Eu até... Ficar com a cabeça doendo. Eu não sei mais, é de nada. Ares sumiu, velho. Ai, ai. Eu não sei lá fora. Vamos sentar aqui. Eu nasci Há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Eu nasci Há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Eu vi Cristo E agora? Posso tentar A fuga só? Você me Me ou Vida E não posso Fodeu Cada um pro seu lado Despera me tá brigando Tem um amigo vazou Também Espera aí E eu, meu Deus E eu Nossa, lobo mau Nossa, lobo mau Bora lá fora Vê quantos tem Tropa, se não tiver polícia aqui fora, velho Ué, mano Nem tem polícia, velho Oxi Oxi Tá solo, vai Você Nem pode Valeu Valeu aí Consegui sair em lês Foi bom Foi bom, tropa E aí Mano, passaram os carnes da mão desesca aqui Nem pararam Eu ia falar com o ô Pra quem não sabe Eu sou fechado com a mão desesca, mano Fechado assim Não de parceria Não de tudo É porque tipo Eu sou meio que tipo Eu sou amigo de todo mundo de lá, pô Eu não tenho risco com ninguém de lá Entendeu? Eu sou zeradinho De boinha Só de leve Com a galerinha de lá Opa Nossa Tá bem que eu tava de cinto, velho Nossa, mano Ó, é corrida Ixi, pega o meu GTR, não Nossa, mano Que eu desviei desviando ali agora, tá? Nossa, velho Mano Você Quase ia de F Nossa, velho Tamo junto Véi Quase ia de F Essa ali, tá? Você Tá doido Tropa É o seguinte Eu vou pegar E vou testar aquele Outro Coisa lá, tropa De caminhão lá Que dá pra fazer A missão dele também Deixa eu olhar como é que tá o ranking, velho Barra ranking É, nós estamos a três pontinhos, pô Do segundo lugar de novo Se os caras for fazer a missão mais tarde Dá pra nós pegar Se tu tá dizendo mais que tu tá dizendo Que eu se safei da lojinha lá Ou que Esse cara ali Essa foto Ser quase morto, velho Não, porque Essa ali Ele escapou, velho Vinte e um Cinco Cinco Oito de grana Botar essas três e quatro aqui também Aí, deixa essas coisinhas aí E aí, Vitor Hugo Meu parceiro Como é que cê tá, meu mano? Já chega deixando um likezão aí, meu parceiro Já chega deixando um likezão Falando isso Eu vou olhar quanto o like tá aqui E tropa, ó Depois de tempos Hoje tem sorteiozinho Tropa Se bater meta Hoje tem Ah, deixa eu mandar o pix pro cara aqui Que eu não mandei, né? Ele ganhou aqui, ó Tropa Falando aqui pra vocês de novo, velho Vocês, tipo Vocês vê esses vídeos meus Vocês pensam que eu posto vídeo, tipo E eu não dou nada pra vocês nos vídeos, mano Mas Todo vídeo meu Eu sempre posto a brincadeirinha no meio do vídeo No final ou no começo, mano E nesse vídeo aqui, ó Mais ou menos por aqui no final Assim, ó Por aqui, eu não me lembro onde foi exatamente, ó Eu botei um códigozinho e tal, mano Escondi um código Eu falei lá Galera Eu tô com um códigozinho aqui, ó Não sei o que Um código Que se você achar esse código aqui na tela Você vai ganhar 100k E o carinha aqui, ó Foi o único que assistiu o vídeo até essa parte E viu o código, ó Tá vendo? Tá vendo como a moça assistiu? O vídeo Ele assistiu e viu o código E eu disse o primeiro que achasse e comentasse Eu ia dar o dinheiro E ele achou lá o código lá, ó Eu pedi o pix dele E agora na live eu vou dropar os 100k pra ele, ó O pix dele é 38850 Eu vou dar o dinheiro dele agora 38850 Deixa eu ver o que a galera tá falando E aí, Falcão, mano Como é que você tá, meu parceiro? Que eu acho Mano, é a média de hoje É... 870 inscritos, mano Se não bater 870 inscritos Eu faço outro sorteiozinho de 200k pra vocês aí Um sorteiozinho de 200k Deixa eu pegar e te mandar o pix do carinha aqui Aqui, ó Pix 100k, ó Já esqueci o pix, meu Deus É... 38850 38850 38850 Aqui, troco, ó Aqui, ó Tô mandando aqui o pix pra ele, ó Transferir Nossa 38850 Não... Tá vendo? Não tá aí no pix O cara botou o pix errado Meu Deus Com é a meta Com... C... C... Ah, véi Cê tá me bugando todo E eu não tô entendendo nada Que cê tá falando, meu pivete Desculpa aí Mas cê é mentira Eu não tô entendendo É nada Que cê tá tentando falar Bora... Bora testar esse emprego de caminhão Bora, bora, bora Testar esse emprego de caminhão Com é a meta Com é a meta Com é a meta o quê, mano? Com é a meta Que meta, mano? Com é a meta O que, porra, é essa, moça? Com é a meta Não tô entendendo O que cê tá falando, mano? Com é a meta Com é a meta Com é a meta Com é a meta de escrito Com é a meta de escrito, pô? Pro seteio Cê tá doido, mano Árabe? A xa liba A xa liba Na xa liba Oh, 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 xa liba Não, mano Mano, escreve a frase A frase aí Completa direitinho, mano Que eu não vou Eu não vou adivinhar Você tá falando Palavra por palavra É Com é a meta C Com é a C Mesmo Com é a meta De escrito Com é a meta De escrito Pro seteio Sorteio Sorteio Não, mano Eu te juro Não tô tirando Contigo Não tô entendendo, mano Desculpa aí Se eu tivesse entendido Eu já tinha respondido, mano Mas Tá difícil, aí Ai, ai Ai, ai Que com é a meta, mano Negócio de com Com é a meta De escrito É, né Qual é a meta Não, mano Que você tá querendo falar Qual é a meta De escrito Pro sorteio Mano, se for isso Qual é a meta De escrito Pro sorteio É Oitocentos e setenta Escrito, mano Oitocentos e setenta Falta pouco, mano Se for isso Que você tá querendo falar Porque se não for Eu não tô entendendo, não Ah E porque você não fala Qual é a meta, mano Você tá falando Negócio de com é a meta Não, pô Com é a meta Eu não ia entender nunca Oxe Oxe Ah não Meu carro branco Ali Eu digo Não tô entendendo Vou pegar esse emprego Aqui Pra eu pegar o carro Tropa Nosso Pix Tá fixado aí, mano Quem quiser mandar Pelo menos Cinquenta centavos Ajuda, tá Tá fixado aí No chat, velho Aqui, ó Eu vou aqui Embarra missão Pelo que eu aprendi É isso, mano É assim Missões VIP Transporte de cargas Vou essa aqui, ó Palo Santos Mas eu vou buscar Carga ali Tem como lançar Um autônomo Nesse carro Boa Nossa Já começou bem Aqui, meu filho Ótimos Prime Aqui, meu parceiro Sai do meio Que o Ótimos Prime Tá passando Bora Ótimos Prime Eu sou Ótimos Prime Vim da terra Dos Transformers Para Falar que Atox É o mais lindo Do cenário Só que não Ah, 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 ah Sim, trapeio Renegado Venceu, né Eleição Eleição Tropa, ó Eu vou fazer Essa carga aqui Vou reagir Um vídeo do Coringa, velho Faz tempo que eu assisto Um vídeo do Coringa, mano Eu vou reagir Um vídeo do Coringa, velho Com vocês Vê se nós darmos Vê se nós darmos risadinhas lá Bibi, tá aí Bibi ainda Se tiver aí Me indica um vídeo do Coringa Pra reagir lá Que ele postou Tudo que eu sei que não perdi um Beleza, beleza Eu vou assistir essa aí Da Missão de Família Que eu vou pra onde agora Oxe, meu Deus Não tô acreditando não Isso aqui eu vou ganhar Pelo menos uns Três milhão Um milhão de reais, né Que eu vou levar Essa carga lá Pra aquele fim de mundo Nossa Não, meu filho Vou na primeira câmera Bora Got Zoom O carro não passa Mano, eu tô usando o Nitro O carro não passa de 103 por hora Você tá doido Tropa Vocês querem que eu vá Nessa câmera até no final, velho? Ou mude de câmera? Olha o medo Pô, beleza, Bibi Eu vou nessa câmera Nossa, eu tirei um fim No cara ali Eu vou até o final Nessa câmera aqui Não vou dar Pra trás Não levei multa ainda, velho Andando a 103 por hora Quase Eu tenho que beber água Eu já tô sentindo Minha garganta seca Eu não posso ficar sem água, não Eu não quero ir pro hospital Dovo, não Vou já beber uma agrinha Outro dia eu já bebi muita água Mas eu tenho que beber mais água Ali eu vou ter que subir aqui, ó Nossa, calma Ó, tropa Quando eu terminar essa carga Eu vou pegar Aí eu vou Só beber uma água Pra aliviar a marra a garganta Pra nós reagir ao vídeo do Coringa Brasil Caminhoneiro Eu já desço aqui logo Não, não Eu desço Desço logo aqui Aqui eu vou pegar Esse caminho aqui É só ir reto agora Coisa boa Vamos ver se Pra você dar dinheiro Ah, mas foi você que mandou Foi você que mandou Nossa Mas aqui é estranho É dirigir nessa câmera Aqui, ó Não, mas Não, né Não, né Mas Não tá cretando que eu fiz isso tudo Pra ganhar dois mil real Não, né Ah, não Foi lá Oito mil reais A pergunta é Vai lá Pena ou não Eu acho que não valeu, não Eu vou beber água Agora Vou beber uma águinha aqui Enquanto isso Eu vou ficar botando Um boneco aqui Pra dançar Deixa eu botar aqui Pra dançar aqui Deixa eu botar uma musiquinha aqui Que eu vou beber uma água E logo eu vou Quando eu voltar A tropa Nós vamos Para Reagir a Coringa King É a Diz Na vida A tua É suja Tá me fechando É a Diz É a Diz É a Diz Eu tô me cuidando, eu tô me cuidando Já não é seu cachorro Eu tô me cuidando, eu tô me cuidando 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 Eu tô me cuidando, eu tô me cuidando, eu tô me cuidando Aí, Coringa, olha quem fala. É o amor. Eu já tô até com o meu copo d'água aqui do lado, né? Como eu vou reagir, né? Bora. Rapaziada, Coringa Kig aqui. Então, rapaziada, nesse vídeo aqui, vamos estar assaltando caixinha, caixa, loja, tudo aí de legal aí, tá ligado? A gente comprou a família VIP aqui no servidor do Horizontal de Play 2, né? Tamo no top rank, né? Você chega aqui, ó, no top rank, top empresa. Nossa família é essa aqui, ó. Entendeu? E a gente tá sempre fazendo missão aí. Bom, tô contando hoje com a presença VIP aqui nossa, né? A VIP sabe não, né? Pra quem não sabe, a minha esposa. E vamos que vamos. Nós dois aí, a gente vai assaltar os caixas aí da cidade, loja, tudo aqui for de legal. Beleza, mano? La Casa de Papel, olha eles tão, filho. Respeita o casal VIP, tá? La Casa de Papel. É isso, bora pro vídeo. Já deixei, bebê. Olha lá, ó. Já deixei lá no cantinho, ó. Aqui já deixei, ó. Se eu não tivesse deixado, tava assim, ó. Bom, já deixei, ó. E aí, Caíco? E aí, Caíco? Foi você que pediu em aqui, lá, Caíco? Que eu conversei contigo hoje sobre tudo lá, como é que tá funcionando. Mas foi você que eu peguei tal número e tal? Mano, deixa eu ativar aqui o modo... O modo tela... Tela acesa até o tempo todo. Mano, pois... Se puder, já tá indo lá pra casa, pô. Que eu vou... Terminar de reagir esse vídeo aqui. Eu vou aparecer lá. Se que já tá, já tá levando seu personagem pra lá, pô. Você tá, sei lá. Terminar de reagir esse vídeo. Mano, essa música não é a verdade de autorais, não, né, velho? Tomara que não, velho. Porque... O que é que percebemos que eu consegui botar? Isso é louco, velho. Essa caixa é cheia, velho. Ela vai roubar a loja, velho. Que isso? Passar a dona moça na cara dura, velho. Mas vocês vai... Caixa a andar? Meu Deus, é o português da lenda, mofi. Que tá aparecendo no meu chat. Mano, se você quiser, eu vou caixa com você hoje ainda, pô. Vai fazer umas açãozinhas hoje ainda, se você quiser. Eu não vou terminar a live agora, não. Meu celular tá em 54. Eu vou terminar a live só quando o celular estiver em... Em 20, por aí. Que eu tô devendo hora no YouTube. Hoje eu fiz até live à tarde, pô. Eu vou te ajudar. Ok, ok, Kike, ok Tá entendendo? O assalto já terminou Tá pegando mais nada e ainda fica mirado Pra quê? Apecha, ele meteu o tiro no cara ali do nada Meu parceiro, do nada Ah, entendi, porque entendi Ah, nem vi a explicação Cara lento Todo vídeo do Coringa tem uma explicaçãozinha Explica em algum motivo Nesse caixa a gente visualizou pessoas de outra família E o resultado você já sabe Que isso? Cadê a humildade com o povo? Ainda é reportagem Pronto, comentei, deixei o like É triste, bebê, viu? É triste Bora ver esse aqui, ó Esse aqui eu quero ver Eu não consigo não, velho De novo, de novo Vai lá, vai lá, vai lá, cara Não consigo OR, vai lá, cara Então rapaziada, nesse vídeo aqui vai ser momentos aleatórios de um dia de SAMU Fica com o vídeo que ficou top demais E é isso, valeu, bora pro vídeo Salvando esse bandido que foi ferido em uma operação policial Mas isso ainda é eu não, né? Esse bicho, esse coringa é sem vergonha, viu, bicho? Me chamando de bandido, bicho Ei, bicho Eu sou tio de torrefia, desgraçado Eu sou tio de torrefia, esse bicho é desgraçado, sou Que não vai dar direito autoral, não, velho, de autorais, velho Se der, mano, eu vou matar o coringa de um jeito, velho Eu não vou reagir mais nem no vídeo do coringa Salvando esses policiais que foram feridos em ass... E aí E aí E aí E aí Oh, mas sabe de uma coisa? Que esses neg... Esses bugado aí Você não precisa fazer isso que ele tá fazendo É só você pedir pro cara apertar ESC Ou TAB Que o bonequinho dele vai subir pra cima do carro e ser salvo de boa É... Oh, Ratogs, eu também sou médico Posso ser da família também ou não? Pode, pô, pode Coop, pode, pô, pode, pô... Se inscreva no canal. 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 E aí E aí os caras. E aí e aí Né? Nós fica tirando com o Pablo dizendo que tem Lockham, pô. Para, meu Deus, velho. Vai tomar aviso, vai tomar aviso, vai tomar aviso. Já mandei parar. Já mandei parar com essa brincadeira. Vai, Kaique. Como é que tu quer missão, então, se tu não tem arma, pô? Arruma, mano. Depois você vai missão com nós, então. Você tem dinheiro? Se você tiver dinheiro, pelo menos vendo uma pra você, mano. Se você tiver dinheiro. Eu vendo, vendo. Eu não vou dar, não. Tem que começar a se virar, pô. Tem que aprender a se virar. Eu vou ficar dando nada de graça também, não. Meu Deus, Ah, Kaique, mano. Não, já, tipo, já... Já não tô gostando muito de você, mano. Você tá muito lerdo, mano. E vai ser, vem aqui pra nós conversar aqui no Pessoalmente Logo. Pode sentar logo, mano. Você tá conversando no meu chat. Meu Deus, velho. Mano, nós já estamos só esperando tu vai passar aí pra fazer a ação, pô. Eu vou pegar as... Cadê... É isso aí? É isso aí? Tchau. 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 Tô testando ele desde cedo. Sordo. Alô, 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 tropa. Voltou, voltou não. Voltou não, velho. Do nada, mano, a net caiu aqui tudo, velho. A net caiu aqui tudo, velho. Boa, boa, voltou. Vou entrar no jogo aqui de novo. Não, do nada, velho. Caiu tudo aqui na internet. Pensei até que tinha... Ô, Kaique, você já tá lá, mano? Você já tá lá na casa, velho? Pelo amor de Deus, mano. Não, porque nós já estamos esperando cinquenta e um minuto. Falando sério, você já tá lá? Tchau. 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 Olha. Tchau. Tchau. O cara é lerdo, já percebi, tá? Ele é lerdo, ó. 179.4 179.4 179.4 Bota skin, tag. E vem rápido. Sem lerdeza. Bora, bora, bora. Tá? 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 Só bora Tem 3 e 4 ainda Barra ranking Família Boa Missão 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 caixa Olha o outro Quem é aquele ali Vem mano Meu Deus Vem Não Lerdeza do caralho Desse jeito Não vai durar Nenhum 3 dias De recruta Continua assim Não Se continuar assim Nenhum fio Nenhum fio De perder tempo não Parceiro Tropa Eu não to de P1 Porque eu to testando o Ares No P1 Tropa Eu to testando ele ai Pra ver se ele vai ser o novo P1 Oh Nossa Meu Deus Nossa Não Isso ai já ta bom no teste Tá Então, vamos lá. Fui na loja do mestrande. Fui na loja do mestrande. Ai, 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 ai Espio um aqui, viu Meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus Você tá doido Não, tropa, essa nota do Espio um aqui, viu Não, tropa, essa nota do Espio um aqui Mano, que porra é essa, velho Pra onde esse cara tá indo, mano Meu Deus, velho Mano, pra onde você tá indo, velho Desce, pô Desce, pô, desce, desce Você tá doido Um Olha que a luz tá piscando O paredão já tá tocando O paredão já tá tocando Mano eu já tenho um pô Eu tenho os da minha empresa Da empresa que eu faço parte A galera lá faz os projetos pra mim Mas valeu E aí E aí E aí E aí Mano o que foi? Esse último que chegou ali por último E aí E aí Barra PMs Tem 10 10 E aí É nóis lá É nóis lá Pra ajudar a nós também Tô aqui com a tropa fazendo uns caixa É pô Tô com a minha família aqui Eu sou dono da família Tô fazendo uns caixa aqui Na pista Boa manhã é nóis Pô Obrigadão Tamo junto Limite Limite Tô com a minha família E aí Tô com a minha família E aí E aí E aí E aí E aí Foi o Pablo Tipo, ela é privada assim, mano Tipo, tem como você fazer parte dela, mano Mas, tipo É, tipo, você tem que ter WhatsApp, tem que ter DC, tem que ter VoIP, tem que seguir As regras da família Fazer meta É Tipo, levar o bagulho a sério mesmo Não tem Tipo, não, porque tipo, nós não é igual as outras Família, tipo, ah, vou chamar qualquer um e pronto Tá lá dentro, não Nós é diferente Então das outras, pô Tipo, esses Caras tudo que tá aqui, mano Mas, pô, se você quiser fazer recrutamento Pô, nós faz, pô Chama eu lá no meu Lá no meu Coisa, pô No meu DC, ó Aí nós conversa Sobre Tchau, tchau 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 Bora, bora, bora Vai pegar, meu Deus Vai pegar, meu Deus Vai pegar, meu Deus Vai pegar, meu Deus Boa, 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 mano Chamou lá, depois eu vou lá responder É, mano, é HZ2, pô Tá bom? Obrigado. 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 Entendi. Mano. Eu tô com 143 estrelas, velho. Se eu cair aqui... Eu tô com 143 estrelas. Eu tô com 143 estrelas, velho. Obrigado. 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 Bora que bora, bora que bora, 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 rapidão, rapidão, meu filho. Mano, eu tô puto com cá aqui já. Cadê o cara, pô? Meu Deus, cadê ele, velho? Meu irmão, chega agora de jogar um lag. Meu irmão, chega agora de jogar um lag. Meu irmão, chega agora de jogar um lag. Cê tá doido não, Kaique, mano Não tá dando não, pô Meu Deus, aí é demais Aí é demais Meu Deus, pô Não, pô, tu tá tirando com minha cara, véi Tchau Cê tá doido não Vizão switch Tchau É família, mano Família que eu tô fazendo teste com os caras aqui, mano É, pô É minha switch Tchau Tchau Eu tô com raiva aqui, véi Tô pegando corda, véi Pelo amor de Deus, mano Tchau Tchau É o quê? Se vai tirar, vai ficar assim mesmo, é? Caralho Tô acho que vai ficar assim mesmo, é? Tchau Qual é o bebê dele? Qual é o bebê dele? Eu quero dar uma be nele, pô Cadê ele? Nossa, o cara matou Mano Eu Eu vou relogar na casa, véi Que eu já tô com raiva desses caras Não tem lógica Olha o ranking aí, mano Vê se meus Quarenta cacã ainda tá aí Vou olhar já, switch Vou já olhar, switch Ó E aí Amém. Cê tá doido, mandei os caras em casa. Tô reloadando aqui, troca. Ah, apareci na casa logo. Mano, tia, olha quantos lá que tá... Alive, velho. Alive, velho. Vou descer o likezinho, tá bom demais. Eu vou descer o likezinho. Não dá pra aparecer na merda da casa não. Vou aparecer na organização pra aproveitar e ver se dá pra fazer um C4 lá. Tá foda, mano. É só o aqui do Magnata, mano. Aqui é o barra rank. Top grana. Tá lá, 41kk, mano. Ai, ai. Hum. Barra. Deixa eu ver se os caras respondem o WhatsApp, porque senão... Ele até é puto, velho. E aí... E aí... E aí... Você é doido, cara Tá bonito com um textinho de grana na conta, velho Aí é foda Aí é foda, mano O que é isso, pô? O cara já mencionava e dei usando essas coisas, mano Beleza, Kaique, beleza, Kaique Ô, Kaique, bora melhorar esse rendimento teu, mano Você tá louco, mano Em 10 minutos que eu joguei contigo, mano Eu... Eu perdi a cabeça jogando com o meu... Que eu jogo com os meninos em, tipo, um... Um dia inteiro, pô Bora melhorar isso aí, pô Você tá doido, mano Você tá, tipo, dando uma dila do nada a ver, mano Tá demorando pra fazer as ações É o último a roubar a loja É o último a não sei o quê É uma demora de não sei o quê O mais importante, o cara não pegou Que foi a roupa no inventário Não, não tem arma Pô, bora melhorar Tu tem 3 dias ainda Tu tem 2 dias pra me pressionar ainda, mano Já foi um hoje Tu tem a manhã e tem a depois, pô Pra fazer a ação com nós e melhorar aí, pô Isso aí Bora melhorar, mano Que Dá pra melhorar esse rendimento aí, véi Ainda vou testar sem fazer a ação em carro, véi Pra ver Como é Não, ok, ok Valeu, valeu Tchau 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 Ok, ok, ok É nóis, mano. Não, pô. Só melhora, mano. Tenho que se desculpar, não, pô. Tem mais dois dias aí ainda pra melhorar isso aí. E aí, Cronos. Falou, Cronos, também, mano. Não, turma, eu adiciono aqui também, pô. Mas eu vou fazer umas missãozinha ainda. Acho que eu vou arriscar ainda pelo menos quatro horas de ir lá. E vou tentar aqui na marra, velho. É missão aqui, velho. Até dá ainda. Tá com o olho aberto aqui, meu filho. Faz missão. Deixa eu pegar a roupa aqui, que eu peguei e fui dar a roupa pro cara lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Sortei 200k nessa live Ainda hoje Mas tem que chegar ainda hoje Amanhã a meta aumenta Ainda hoje Ainda hoje Cê tá doido, meu parceiro Ainda hoje A caixa de moto é mil vezes melhor 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 A caixa de moto é mil국 A caixa de moto é mil vezes melhor A caixa de moto é mil then onze Amém. Trapa, eu vou de F por hoje, pô. É isso, a manhã está de volta aí, se Deus quiser. Mesmo horário, entre 9 horas e 22 horas. Falou, valeu, tamo junto. E é nóis, tropinha. Gratidão. Obrigado.